Salve Menos, começando mais um videozão aqui já fazendo um caldecano, deixa eu só desligar aqui, fica melhor É isso, esse aqui é outro projeto nosso já, tô me cobrando muito pra mim filmar e eu não tô filmando nada, só mostro alguma coisa no Instagram Mas esses daqui são tudo materiais pra pintar aquela aparati bordô que eu tenho Só quem acompanha no Instagram tá ligado a aparati que eu tô falando Aqui é a tinta, pra ela, é vermelho colorado É o original da aparati mesmo, porque a aparati tava muito riscada, a ex-mulher do Pia Pegura aprontando lá Daí deu ruim, deu muito ruim, daí sobrou pra nós que adquirimos ela depois, né Catalizador, praia, coisa arada Eu vou levar agora lá pro Marleiro, ele que tá fazendo lá, aí eu vou mostrar pra vocês os detalhes dela Positivo! Já vai ficar Chegamos aí, ó a Bruta aí Não sei se todo mundo conhece ela, talvez não Ó o homem E esse é o da solda Eu sei que tá sofrendo, né? Nos cortes Esse cara aí que tá sofrendo É ele, né? Eu vi, ó, achei que ele tava debaixo cortando e picando a bicha ali, ó Cara, tinha vários podrinhos Que nem eu falei pra vocês, a ex-mulher do cara riscou, mas isso aqui não faz parte, que é podre mesmo Trocaram, botaram a chapinha galvanizada aqui, ó É assim, fala, chapinha galvanizada? É Aqui tinha um podrão bruto, a galera do Instagram deve ter visto Aham, aqui também, ó Cara, vou mostrar todos os pontos dela, o que eles trocaram pra vocês verem Podre, tinha podre aqui, podre aqui Aqui, ó Podre Foi feito Cortado Soldado Como que é? Tipo Tetris? Tetris Tipo Tetris Vai cortando, vai emendando, vai encaixando Aqui também, ó Tá vendo? Agora disse que é onde o bicho pegou mesmo Com essas marcas aqui foi tudo Não sei se foi chave de fenda que amanhã deu ou foi Ou foi só chave normal da casa aqui, ó Aqui era o Belmaiar Aqui, mas disse que daí vocês puxaram aqui por baixo Foi isso aí, você puxou aqui pra esticar o É, porque aí tanto o pessoal colocar uma capa Pra poder levantar o carro Esse filete aqui, ele amassa tudo Aham Daí foi voltado, amassado aqui e aqui foi recortado, voltado a lata e soldado de novo Que a lata aqui também tinha uns pontinhos de podre Então a gente preferiu cortar o podre fora e soldar uma chapinha nova no lugar Cara, aqui teve trampo, hein? Aí também tava, tinha um podrezinho começando aí Aham Que aí é o final do assoalho interno, né? Daí a gente já fechou Já fechou também E agora só tá faltando as duas pontinhas da porta Aqui ainda tem surpresa ainda Tem, né? Aqui vai Aqui a hora que a gente for mexer, esse podre que tá aqui, que parece que é só um pouquinho Ele vai tá mais ou menos até aqui assim, ó Então a gente vai cortar o pedaço fora, tirar esse pedaço Vê se a parte interna da porta também estragou Esse é o defeito crônico dos quadrados, né? Normal, se você for olhar no meu, tem o mesmo problema Puta merda, o Negrete também tem um Do Negrete eu coloquei um desse bom, desse tamanho aqui, ó Pegando tudo Aí nós demos um burn agora naqueles últimos dois pneus Aí pegou pelos arame aqui, ó Rebentou com tudo Rebentou aqui, rebentou aqui também Viu o paralama? Ah, o paralama Você nem tinha visto o paralama? Não, eu tava, eu tinha acabado de chegar, ó Aqui vocês também fizeram esqueminha, olha aí Cara, fizemos uma chapa de reforço por dentro do paralama Deu uma abridinha nele pra... Sim, eu abri um pouquinho e a gente colocou a chapa de reforço Agora, se acaso o pneu pegar Não vai dobrar a lata a ponto de jogar, quebrar tinta, quebrar a massa, alguma coisa que tiver ali, né? Ah, então agora vai dar... Esse daqui é um risco ainda que sobreviveu, ainda temos que corrigir ele Ele passou uns esmaltinhos, que é esmalte, ó Ai, caralho Imagina, hein, o cara desgostou tanto o carro que chegou a vender Ah, tchau, mas deixa o cara desanimado, né? Desanima, mas vacilou, né, cara? Olha aqui, ó Aqui no teto tinha uns amassadinhos também, agora já corrigiram já Corrigiram já passaram já um primer Vai ficar nova demais Você acha de... Deve estar atrás do... Do filete ali, aproveitar que tá podre ali E soldar uma cantoneirinha ou um ferrinho quadrado ali Fica bom, né? Fazer, né? É, o bom que além de eliminar a parte que tava... Tipo, não aqui na frente, aqui por trás, assim, ó Daí na hora que colocar o macaco de volta não... Não é assim, entendeu? Ah, é verdade É verdade mesmo? A gente solda uma cantoneira, assim, ou um ferrinho quadrado, assim É que tá bem condenadinho já, né? Verdade Chapeada, tá vendo? É, tá Ele tá bem condenadinho já, né? A gente vai ter que soldar de qualquer jeito ali É, se botar um macaco perigoso rasgar É, a gente solda uma cantoneira, assim É, uma cantoneira que dê essa altura aqui, ó E vai um pouco pra lá, assim Uhum Não, acho que dá bom, assim Já reforça pra você Pra o futuro também não entortar de volta e... Aham Não, é uma boa É uma boa mesmo É, maleiro, o bagulho tá aí Vai ficar bom Novo Rapaziada, a história daquela paratia é o seguinte, cara É, eu acompanho... Faz muito tempo Daí eu sempre vivi enchendo o saco dele, dê Vamos negociar, só Vamos negociar, vamos negociar O homem não queria negociar de jeito maneira Isso passou uns... Uns oito meses, mais ou menos Aí ele... Tava com o sonho do Golf Eu queria comprar um Golf Inclusive eu não sei se ele comprou Deve ter comprado já faz tempo Já que eu comprei essa paratinha E daí eu acho que foi desgostando, né? Do carro Porque daí... Não sei nem isso Eu não perguntei pra ele Mas... Porra, a mulher... A ex, no caso, né? A ex-mulher dele Acabou com o carro, mano O carro tava todo riscado Todo riscado É que eu não tenho o vídeo dele aqui Todo riscado Nesse tempo a gente Ficou off do canal aí Não gravei nada E, cara Riscou Tipo assim Se você entrar no meu perfil aí Você vai ver No perfil do Instagram Você vai ver que tem bastante foto Dela Toda linda Mas os riscos estão ali Dependendo da... De como a gente mostra na imagem Por isso que fala que foto engana, entendeu? Porque dependendo do jeito que mostra na imagem Não aparece É... Mas se pegasse assim Contra o selfie Vixe Maria Chegava a dar uma dor no coração E... Outra coisa que a gente vai fazer nela também Os... Os... Os bancos estão todos rasgados Nesse lado aqui assim, ó Onde pega sol Os dois da frente E os dois de trás também estão rasgados A gente vai fazer com o poio Então, cara Nossa, aquela paradi tem um potencial muito forte Xiii Maria É um carrinho que eu... Quando eu peguei ele Eu andei muito com ele Agora a gente encostou pra fazer tudo isso, né? Pra deixar zero mesmo Gostoso É um carro assim pra você... Nunca mais vender Né? Eu ainda vou ver o que eu vou fazer com isso Eu vou vender Eu vou fazer um sorteio Mas é top E precisando, mano Orçamento aí Lataria e pintura É... Batidinho Batidão 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 É só chamar o Mário Representando aí nos trabalhos Ele que pintou o aço do pai Se vocês acompanharam no outro vídeo aí Cara O serviço dele ficou top Bacana mesmo Fala que viu aí no nosso canal Fala que é indicação nossa Obrigado! É nóis! Até o próximo videozão, hein? Não se esqueça de se inscrever aí Estamos voltando Aos poucos E os turbão vai voltar, tá? É... Tem gente que... Que tá no canal por causa do Negrete E... O Negrete tá ali Não acabei de dar uma olhada nele O Thiago aí não mexeu ainda Mas logo, logo O bichão vai voltar Beleza? Acompanhe, Fiat Com a guia Vai tá monstro É nóis! Tamo junto Até o próximo vídeo